Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Uma novidade no ramo da tecnologia chega ao Brasil. O serviço do Google disponibiliza o pagamento de compras feitas em sites e aplicativos de forma mais rápida e segura. E quem vai explicar como funciona essa nova ferramenta é o nosso consultor de tecnologia, Marcelo Raffaele. Hoje vamos falar da nova ferramenta que o Google está disponibilizando. É o Pagar com o Google. Essa funcionalidade faz com que você possa pagar várias contas em vários sites parceiros do Google sem ter que dar os dados do cartão de crédito diretamente em esses sites. Como funciona? Você que já tem um cartão cadastrado no Google, quando vai entrar e fazer uma compra, esses sites parceiros já tem a opção de pagar com o Google disponibilizado logo abaixo como forma de pagamento. Se caso você não tenha um cartão do Google cadastrado, ou um cartão de crédito cadastrado no Google ainda, essa opção, quando você utilizar essa opção pela primeira vez, ele vai dar disponibilidade para você cadastrar um cartão. Essa função é muito importante para dar a segurança na compra de internet, já que você não vai estar disponibilizando seu cartão diretamente ao site, e sim usar simplesmente a sua conta do Google para fazer esse pagamento. Se quiser saber mais novidades sobre tecnologia, acesse facebook.com.br ou deixe seu comentário logo abaixo.